Olá, você que acompanha a Central do Tempo já percebeu que o tempo já está um pouco diferente. As temperaturas estão mais altas e a gente tem uma nebulosidade variável em várias regiões. As imagens de satélite explicam bem isso, porque mostram a instabilidade bem presente no estado vizinho e ela pode chegar ao nosso estado até o fim do dia, uma frente fria que está em deslocamento no estado vizinho. Inclusive por lá tem previsão de temporal hoje. Bom, o sol está aparecendo entre nuvens em quase todas as regiões, só que entre a tarde e a noite já tem previsão de chuva isolada entre a região oeste e o litoral sul, tá gente? Com relação às temperaturas, elas ficam agradáveis agora à tarde. 27 é a máxima para Criciúma, Florianópolis, Blumenau e Joinville, 25 em Joaçaba, 24 em Canoinhas. Amanhã o recado é que essa instabilidade permanece, só que aí diferente de hoje, o dia já amanhece nublado com chance de chuva para todas as regiões, mas especialmente do oeste ao litoral por conta dessa frente fria. E as temperaturas máximas ficam entre 18 e 26 graus. Mais detalhes da Central do Tempo você acompanha nos nossos canais de comunicação, onde você pode inclusive interagir mandando sua foto ou vídeo. Tchau, tchau!